Olá pessoal tudo bem com vocês? A dúvida de hoje é sobre um tema que eu venho repetindo no meu canal que é com relação ao reinvestimento dos proventos originados das empresas das quais a gente compra ações ou empreendimentos imobiliários no caso de fundos imobiliários. Vamos dar um exemplo para ficar claro, se eu tenho o número x de ações da empresa Itaú S.A. e num determinado mês essas ações me renderam proventos relacionados. Qual é a melhor alternativa de reinvestimento desses proventos? Será que é o pegar os proventos da Itaú S.A. e reinvestir na própria Itaú S.A. ou eu posso pegar esses proventos e reinvestir em outra empresa ou em outro papel? Essa foi uma das dúvidas que mais me chegou na semana que passou e eu resolvi gravar esse vídeo curto pra vocês sobre esse tema. Vamos compreender que a renda passiva em primeira instância, ou seja, logo numa primeira análise, é aquele rendimento que me veio a partir do trabalho de um investimento em um ativo específico. Em outras palavras, eu praticamente não tive trabalho nenhum em receber aquela renda passiva, daí vem o nome renda passiva, ou seja, eu comprei um ativo mantive o meu dinheiro alocado naquele ativo financeiro e ele me rendeu. No caso das ações e dos fondos imobiliários, essa renda passiva vem em forma de proventos. Significa que parte da lucratividade dessa empresa ou dos aluguéis, no caso de fondos imobiliários, estão me retornando por eu ser investidor daquele papel. E eu posso ter a liberdade de usufruir desse provento da maneira que é o melhor escolher para mim. Então não necessariamente eu preciso reinvestir esses proventos e também não necessariamente esse reinvestimento precisa ser na mesma empresa da qual gerou. Aí a pergunta que fica é o que é mais eficiente? Isso mesmo, o que realmente se torna útil e eficiente no meu processo de construção patrimonial? Eu vou dar a minha opinião pessoal, eu não considero que seja extremamente eficiente eu pegar esses dividendos que foram gerados pela empresa Itaú S.A. por exemplo e reinvestir na mesma empresa Itaú S.A. Teoricamente eu faria uma bola de neve dentro do mesmo ativo, mas o que eu acho mais eficiente? Eu pegar esses proventos e reinvestir em um papel, em uma em uma ação ou em fundo imobiliário que está melhor posicionado nesse momento. Ou seja, eu pego esse papel e procuro trabalhá-lo dentro da minha carteira com uma visão global. Isso mesmo, eu tendo uma visão global da minha carteira eu consigo maior eficiência no processo de reinvestimento de proventos. Como é que é feito isso Tiago? De uma maneira muito simples. Depois que você montar uma carteira razoavelmente diversificada, você terá vários papéis entre ações e fundos imobiliários à tua disposição. O que é importante é que você monitore esses papéis e você vai perceber os momentos em que os preços desses papéis bem escolhidos, eles caem, eles baixam e é como eu sempre falo para os meus alunos, uma boa empresa cujo preço do papel cai, é justamente esse o momento de comprar mais. mais lembrando que proventos são pagos por quantidades de papéis ou quantidade de cotas e não pelo preço específico. Então dentro de uma carteira bem diversificada, você terá momentos em que vai escolher os papéis melhor posicionados, mais descontados, cujo reinvestimento desses proventos te permita investir em mais quantidade de papéis. E naturalmente essa maior quantidade de papéis vai proporcionar para você maior quantidade de proventos no caso, dividendos, juros sobre capital próprio, distribuições e também aluguéis no caso dos fundos imobiliários, para que você comece a ampliar aí a sua renda passiva como um todo. Essa era a dica de hoje, então para finalizar não existe uma regra determinada, importa é você utilizar a sua consciência e bem reinvestir os seus proventos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, mais uma coisa, se inscreve no canal, curte aí, dá o teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos, isso me ajuda demais para que essas informações sigam em frente. Até a próxima!